Meus amigos de todo o Brasil que acompanham o nosso canal Armazém do Acordão Deixa eu tirar o plástico aqui da criatura Pessoal, quero apresentar aqui para vocês através desse simples e modesto vídeo Essa beleza, essa máquina de som que é a Todeskine Super 9 Com dupla ressonância no teclado e também com uma ressonância nos baixos Instrumento feito pela Juliette Quero apresentar aqui para vocês a logomarca e o selo de fabricação da Juliette Made in Italy Em homenagem e comemoração aos 80 anos da Todeskine Está aí o selo de 80 anos Pessoal, pensa no instrumento bom e bonito Hum, ah se eu soubesse tocar Pessoal, linda, linda o instrumento Deixa eu fazer uns pequenos arranjos aqui para vocês ouvirem o timbre de voz que tem o instrumento Olha só, voz Antonelli Olha que som Antes que eu esqueço, essas alças que eu estou usando aqui pessoal Eu virei o acordeon, vocês podem ter notado que as alças são usadas Essas alças, deixa eu mostrar meu rosto aqui um minuto Essas alças usadas eu peguei emprestado comigo mesmo Porque eu sempre falo, eu não sei tocar, se colocar um instrumento desse no meu colo sem as alças Vai ficar mais difícil para mim As alças delas são essas aqui pessoal, original dela, lacrada no plástico Então essas alças aqui, é umas alças usadas, que eu peguei emprestado comigo mesmo Essas alças não acompanham acordeon O que acompanha são essas aqui, beleza? Olha o bag do instrumento, bag de luxo Olha só, personalizado, com nome toda esquina, tem os pezinhos, tudo bacana É de luxo mesmo pessoal, aqui ó Muita gente não gosta de bag, porque as vezes tem uns bag que eles são meio molengão Você coloca ele, ele cai por si só Esse aqui não, é um bag rígido, ó Tá vendo aí? E bonito, olha só Ele é todo de pelúcia por dentro, né? Ele é uma cor assim, meio caramelada, meio roxo, meio marrom Para acompanhar o vermelho da acordeon Olha o fôlego do instrumento Pessoal, o instrumento novo, zero bate Como eu disse no último vídeo que eu postei no canal Antes desse, eu postei o vídeo da Super 8 Ela está até aqui do meu lado, aqui ó Eu convidei umas duas vezes o pessoal para escrever no canal Putucar com a ponta do dedo para não perder o próximo vídeo Que seria esse, né? Então eu já convido você Para você escrever aí Para você não perder o vídeo da campeona Que eu vou fazer ele daqui a uns 3 dias E da Todesquina e Super 6 Nós fechamos um grande acordo Nós aqui do armazém do acordeon É um grande parceiro nosso lá de Brasília Nós fechamos um acordo com a Juliette E nós vamos Retomar a fabricação da Todesquina Super 6, Super 8 e Super 9 Super 9 é essa Eu tenho ela em 3 cores, pessoal Essa é a vermelha Eu tenho ela branca e preta Tá tudo aqui na loja A Super 8 e a Super 6 Só preta por enquanto O próximo vídeo vai ser da Super 6 Você que gosta do instrumento assim Mais intermediário A Super 6 para quem não sabe, né? Não é um instrumento profissional Ela é semi-profissional Porque ela é em terça de voz, né? A Super 8 já é profissional E a Super 9 é uma super profissional Porque ela tem dupla ressonância no teclado Que é essa aqui, ó Olha só Deixa eu abaixar a câmera aqui agora Então, pessoal Já convido você mais uma vez Não esquece de cutucar a ponta do dedo Pra você não perder o vídeo da campeona Que é o lançamento nosso Que marca própria Do armazém do acordeon E do nosso parceiro lá de Brasília Também a Juliette que vai fazer a campeona Pensa no instrumento com qualidade Tem muito acordeon novo aqui na loja Mas nenhuma supera a qualidade da campeona Que foi feita sobre os nossos cuidados Coloca tudo de melhor Que vocês tem aí em Castelfidardo Castelfidardo É a cidadezinha lá na Itália Onde fabrica os acordeons Lá deve ter umas 150 fábricas Desde as grandes até as menores Lá só fabrica acordeon Chama Castelfidardo Foi uma negociação feita Durou quase um ano Até que a gente chegou Num denominador comum É esses os materiais Que nós vamos fazer a campeona Campeona Significa a campeã Semana que vem Vocês já vão ver o vídeo dela Feito por mim Infelizmente não sei tocar Mas vou demonstrar o instrumento Só pra vocês visualizar A qualidade que tem o instrumento Tá? Pessoal Voz Antonelli Pra quem não sabe A voz Antonelli Voz Antonelli Vem na Escandale Super Sexta 4S Tá aqui também Na Todeskine Nova Pensa numa voz Boa de som Som alto É a voz que mais aproximou Com o timbre antigo Da Todeskine Né? Porque aquela Todeskine Antiga lá de Bento Gonçalves Pra quem não sabe Aquela não existe mais nova Pessoal A fábrica pegou fogo Dia Dia 13 de agosto De 1971 Então foi o ano Que foi feita A última Todeskine Nova Daquela Todeskine Antiga Pessoal gosta muito A cor deu boa Então daquela nova Se alguém tá vendendo Olha Eu desconheço Tá? E cuidado pra não misturar Porque às vezes pode surgir Algum comentário E dizer que esse instrumento É chinês Pessoal Na nossa loja E o meu parceiro Lá de Brasília A gente não trabalha Com instrumento chinês Respeito quem tem Né? Quem tem Tem a boa sorte Mas nós não trabalhamos Com acordeons da China Tá? Isso aqui é feito Pela Juliette Made Italy Garantia de um ano Tá? Agora eu vou abaixar a câmera Aqui porque na verdade Você precisa visualizar A acordeon Não é isso? Olha só Vamos começar aqui Esse é um agudo Mais agudinho dela Não, mas que baixaria Não bate parte mecânica A baixaria bem macia Esse é um órgão Não esquece que ela tem O castelo do grave Em forma de L Que também forma Uma ressonância Pessoal Só o ouro aqui Esse é um chamamezeiro Quem gosta de tocar um chamameze Tá na hora Esse é o natural Somzão bem encorpado Agora vai ficando cada vez mais grave Voltando para o natural Tchau 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 Pessoal, eu faço o vídeo na câmera do meu telefone. Se vocês imaginassem a altura que é o som desse instrumento, é fora da curva. Eu convido você a acessar o site da nossa loja Armazém do Acordeon, tá meus telefones, pode me chamar quem tiver alguma dúvida, né? Tá no Facebook, tá no LX, tá no Mercado Livre. O melhor local pra você visualizar é no site da loja, lá tem várias fotos, eu coloco ela dentro do bag dela, abre esse zip aqui, ó, só pra vocês verem a parte interna do zip. Tem umas fotos bem bacanas. Essa acordeon... Deixa eu mostrar meu rosto um minutinho. Essa acordeon vai faltar aquele vídeo que eu faço no final de dois, três minutos, pra quem me acompanha aí sabe do que eu tô falando, né? Essa não tem, pessoal, porque o instrumento novo fala por si só, né? Não tem necessidade de eu mostrar. Eu tirei uma foto dela sem desamontar ela, eu só abri aqui, ó. Não tirei os castelos, tá do jeito que a fábrica fez. Aí como eu tinha aberto ela pra verificar a voz, eu tentei tirar uma foto do nome Antonelli na painleta, mas o nome é muito pequeno, não consegui tirar a foto, tá? Mas se a pessoa me interessar, eu faço um videozinho tentando mostrar o nome Antonelli. Em cada castelo, nenhuma lateral tem pelo menos uma palheta com o nome cravado Antonelli, tá? Então eu, já que eu tinha aberto, eu já aproveitei e tirei uma foto. Mas aí foi só isso, não tirei mais nada, então vai faltar aquele vídeo. Instrumento novo, eu sempre falo, ele fala por si só. A fábrica tem seu nome, tem sua qualidade, tem o seu respeito durante anos, décadas, décadas. Quem conhece a Juliette sabe o que ela faz. Eu confio muito na Escandale, na Juliette, na Sétimo Soprano, na Piatanese, né? São marcas renomadas, marcas que tem tradição há muitos anos, o pessoal já conhece. É a mesma coisa, se você comprar um Volkswagen e chegar lá na concessionária, você não vai pedir o vendedor para abrir o motor dele para você ver dentro do motor, né? Você confia na Volkswagen. Mesma coisa essas marcas aqui, ó. A gente confia, eu pelo menos confio muito nessas marcas. São marcas de tradição, não é isso? Pessoal, um picadinho aqui, agora eu vou abaixar aqui novamente. Senão eu falo demais, estou igual a cobra na praça. Bom, esse é o bate-som, é o grave. Olha que som, pessoal. Som mais solto. Ó. Eita! Esse é o bandolion. É o sax. Também conhecido como saxofone. Eita, mas a voz da Antonelli corresponde, hein? Olha a altura. Esse é o acorde. Teclado perolizado, mesmo material dos botões dos baixos. É o melhor teclado que tem, pessoal. É o perolizado, também conhecido como madripélora. É o harmônio. É o órgão. É o órgão. Mas que teclado. Eu sempre falo, pessoal, isso aqui na mão de um tocador profissional, a cordeão brilha e fica mais bonita. E fica com o timbre de voz mais bonito ainda. Vocês me perdoem eu não saber tocar. Aqui é só boa vontade de mostrar o instrumento, pessoal. Eu sempre brinco aqui, né? A precisão faz o sapo pular. Eu preciso vender a cordeão e preciso mostrar ela, né? Como que eu vou mostrar? Fazendo, infelizmente, o que eu sei. É isso aqui. Esse é o natural. Que é aqui e aqui, ó. Então, desarmo. Som bem cheio, bem forte. Dá até vontade de aprender a tocar. Olha o violinho. Quem gosta dos modões sempre é melhor. Eita, estou fazendo de conta que sei tocar, né? Que som mais bonito, hein? Continuando. É o clarinete. Vocês podem notar que está o somzinho mais abafado, porque o clarinete fica dentro da caixa de ressonância. É o flute. É o buzete. Outra que ficou parecida com o timbre da antiga Todeschini. É a voz que mais aproxima com o timbre de voz da antiga voz da Todeschini, né? É a Antonelli, que é essa aqui, ó. Ó, boé. Pículo. Só olha a maciez, ó. Olha só. Você está doido. Mesma coisa aqui nos baixos, ó. Olha a maciez que está. Natural. Bom, parte do musicamento deu para vocês perceberem, né, pessoal? Tanto que o instrumento fala alto. Está no plástico, a alça aqui, ó. Olha que maravilha. Eu não tirei o protetor, né? Vou tirar ele aqui, ó. Só para vocês verem a qualidade que está o instrumento aqui atrás. O selo da Juliette, né? Produto feito pela Juliette, made it, outro selo em homenagem e comemoração aos 80 anos da Todeschini. Deixa eu arrumar esse protetor, que ele já fica no lugar. Pessoal, frete grátis para todo o Brasil, quem faz pagamento à vista. O valor dela está no próprio título do vídeo. Se você visualizar a palavra vendida... Deixa eu mostrar meu rosto mais um minutinho aqui agora. Se você visualizar a palavra vendida no título, já foi vendida. Mas eu tenho dela vermelha, preta e branca. Te convido a você acessar o site da loja, mais uma vez, Armazém do Acordeon. O que mais que eu não mostrei no instrumento? As alças, eu já mostrei, né? As alças originais dela são essas aqui. Quem comprar, que vai violar esse lacre aqui, ó. Essas alças que eu estou usando aqui, é a alça velha minha aqui, que eu peguei emprestado comigo mesmo. Voz Antonelli, ó. Só o ouro. Quem conhece de Acordeon sabe do que eu estou falando. Quem conhece de Voz Antonelli sabe a fama que tem as acordeons que calçam a Voz Antonelli. Muito boa. Pessoal, então está aí, Super 9. Super 9, Super 9, com quarta de voz, com dupla ressonância. Lindo instrumento. Linda, linda, linda. Olha o fole. Eu acho que eu já mostrei o fole dela, mas eu vou mostrar mais uma vez. Olha só, que maravilha. Acordou o novo. Medito, enviamos para todo o Brasil com frete grátis para quem faz pagamento à vista. Ah, deixa eu mostrar a campeona aqui, ó. Está aqui do meu lado. Eu não sei se vai ser o próximo vídeo. Eu acho que o próximo vídeo vai ser ela mesmo, porque eu vou passar lá na frente da... Deixa eu abaixar aqui. Eu vou passar lá na frente da Super 6, toda a Skinny. Só, olha a uva aqui. Pensa no instrumento bom e bonito. Olha só. Também feito pela Juliette. Aqui, essa frente aqui, ó. Para quem não sabe, ela é a mesma frente da Juliette. Até esses furos aqui, ó. Os registros também é a mesma máquina de som da Juliette. Hoje é uma das melhores que tem lá no mercado, lá em Castelfidardo, na Itália. Se não é que é a melhor, tá? Aqui a campeona. Então, eu convido você a inscrever no canal da loja. Inscreve no canal para você não perder o vídeo dela. Você vai ver que vídeo. Que acordeon boa e bonita. Mas, na verdade, nós estamos fazendo um vídeo dessa aqui, né? Então, tá aí. Toda a Skinny Super 9. Temos a Super 6 e a Super 8. O penúltimo vídeo foi da Super 8. Tá aqui do meu lado. Fenômeno de acordeon também. Ela é polifônica, a Super 8. A Super 9 é com dupla ressonância. E com gravão dos baixos em forma de L. Pessoal, eu pesei ela. Ela pesou 12,5 kg. Mesmo o peso das candalas Pé Sexta, né? Essas Juliette, Excelsior, com dupla ressonância, 940. Normalmente é o peso tradicional de uma quarta de voz com dupla ressonância. 12,5 kg, né? Tem umas que é 13, outras 13,5. Essa é 12,5. Olha, de tecla a tecla, 49,2 kg. Bruto, 52,5 kg. Quase 53. Então, tá aí, pessoal. Enviemos para todo o Brasil. Quem faz pagamento à vista, quem comprar vai levar um ouro. Estou à disposição de todos. Um grande abraço. Estou à disposição de todos.